Olá, tudo bem? Meu nome é Angela Hirata. Estou aqui a convite de vocês para falar um pouco sobre Japão contemporâneo. Eu diria que Japan House nasceu faz exatamente um ano, no ano que o Brasil comemora 110 anos de imigração japonesa. Então, acho que é um momento bastante interessante de falar o que é o Japão, o que é Casa do Japão ou Japan House. Na verdade, é Casa do Japão. Não sei por que que eles resolveram chamar de Japan House, mas é que Japan House, na verdade, é um projeto do governo japonês que vai acontecer em cinco continentes. Hoje estamos em três países, que é em São Paulo, Brasil, Los Angeles e Estados Unidos da América e Londres, para a comunidade europeia. Com muito orgulho, não por causa de minha Ângela, mas com a equipe que eu tenho e suporte da comunidade brasileira, porque a Japan House não foi para a comunidade nipônica, mas é para a comunidade brasileira, nós inauguramos exatamente um ano e meio antes dos outros países. Então, para a primeira vez na história do governo japonês, recebi uma homenagem dizendo que foi o melhor Japan House no mundo. O que quer dizer Japan House? É para mostrar o Japão contemporâneo, porque o Japão, com a imigração há 110 anos atrás, veio muitas culturas japonesas, mas ela não houve uma evolução. O que realmente o Japão existe? existe. Existe sashimi, sushi, tem rapi, uma série de coisas japonesas que nossos avós trouxeram para o Brasil. Mas quando se fala em Japão contemporâneo, é difícil enxergar. Sabe-se que tem tecnologia de ponta, sabe-se que tem mobility, sabe-se que tem robótica, mas eu diria que o japonês não é muito bom de marketing. Então, acabou que ninguém sabe o que é isso que o Japão tem. A única coisa que eu digo sempre com bastante ênfase, depois de menos de 20 anos de devassa de Segunda Guerra Mundial, e todo mundo sabe o que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, Tóquio, Osaka, virou um campo de incêndio enorme. De lá para cá, muitas coisas aconteceram e eu diria que todos dizem que o carro japonês é melhor, tem tecnologia de ponta. Mas o que é essa tecnologia de ponta? Essa coisa nova que existe com uma coisa que se chama tradicionalidade, inovação, contemporaneidade, essa contemporaneidade, começa a enxergar o que é o futuro. Então, essa é a nossa tarefa, a tarefa do Japão House é mostrar isso e juntos vamos progredir, juntos vamos desenvolver. Por que não ver o que nós, o Brasil, podemos apoiar o Japão com a reserva natural que nós temos? Por que não o Japão unir com com essa coisa de contemporaneidade, de tecnologia de ponta que existe, que não é só em carro ou em trem bala, mas existe sim nas coisas pequenas dentro da casa da gente, ou na medicina, ou até projetos de astronautica. Tudo isso o Japão tem na mão e por que não unir? Agricultura nem se fala. Então, essa coisa de abundância que existe no Japão e abundância que nós, o Brasil, temos, por que não unirmos isso? Então, essa é minha tarefa junto com minha equipe e também, ao mesmo tempo, eu vejo o que nós brasileiros temos de possibilidade. Imagina, ouve-se dizer que 40% da reserva que nós temos no Brasil para alimentar o mundo tem no Brasil. 40% é muita coisa. 25% do oxigênio no mundo sai da flora amazônica, floresta amazônica. Esses dois pontos bastante importantes que nós temos e por que nós não podemos unir, criar um círculo virtuoso de fazer juntos. E esse fazer juntos já começou. Japão House mostra o que é isso. Japão House mostra desde medicina, o que podemos avançar no campo de medicina, na robótica. É só para vocês imaginarem que todos os atletas de paraolímpicos, a perna mecânica é feita pelos japoneses. Então, é uma coisa difícil de dizer o que é que podemos aproveitar. Acho que dá para aproveitar em tudo. Tecidos também. Imagina numa ilha que chama-se Okinawa, no Japão. Existe uma senhora de 96 anos que mantém uma tecnologia tecnologia de fazer tecido com fibra de banana. Essa tecnologia nasceu nos primórdios Okinawa, porque não existia tecido de algodão através de fibra de banana. Imagina quanta bananeira temos no Brasil. Por que não trazer essa tecnologia? Essa senhora tem 96 anos. Ela é tesouro humano em vida. Só que, no caso dela, é muito rudimentar o que ela está fazendo, porque não teve pessoas interessadas de evoluir com a nova tecnologia. tecnologia. Então, nós estamos tentando já trazer essa tecnologia dela e começar a produzir um tecido diferenciado. E, quem sabe, no futuro, conseguir exportar através do Japão e através do Brasil. Por que não? Então, eu diria que, como fazer, como melhorar mais a nossa capacidade produtiva, a nossa agrícola, a nossa indústria também, capacitar não somente na qualidade, mas também no desenvolvimento e passar a apresentar para o mundo com percepção do valor. Eu sempre digo que não é caro ou barato. É percepção do valor do produto. Então, isso é o que nós temos como meta do Japão-Brasil, Brasil porque não América do Sul, da América do Sul para Estados Unidos, Estados Unidos para Europa e fazer uma coisa do que nós chamamos de paz, que o Japão tem, junto com o Paz, a prosperidade. Imagine um país, o Japão pós Segunda Guerra Mundial, é um país que não existe mais exército, existe defesa. Então, existe muitas... Não digo problema, mas isso é uma coisa que é sabida de toda a população. O problema é que eles sofrem. Eu sempre digo que o Japão é uma tripinha pequenininha que está sendo sempre pressionada por outros monstros que estão ao redor deles. Como o Japão não tem exército, se reforçar... Essa é a minha teoria, é meu entendimento pelo conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, porque se o Japão começar a investir no armamento, eu acredito que isso começa a ter também uma resposta negativa de outros países. Eu percebi que o Japão está querendo investir no Japan House, em cinco pontos, ou seja, nos cinco continentes, para mostrar o que o Japão pode fazer juntos com cada país. E junto com esses países, no caso do Brasil, São Paulo e nos países da América do Sul, trazer prosperidade e paz na agricultura. É uma coisa absurda que eles conseguiram fazer. Sabe a fibra de nylon, o tecido de nylon para a hemodiálise? Eles usam a película de hemodiálise e colocam no chão, sem terra, e estão plantando verduras, plantando morango. Enfim, você não imagina o que eles estão fazendo. Então, como essa película tem uma resistência, além de resistência, não passa nenhuma bactéria, somente necessita de água e nutrientes. É antibacteriana, então não tem problema nenhum de prejudicar a saúde. Essa fazenda, com esse tecido, sem terra, é uma realidade. Eles estão exportando para Emirados Árabe, muitas partes do Oriente Médio, plantando verduras, tomates, morango, sem terra. E o custo é bem menos que hidroponia. Imagina no Brasil, no sertão do Brasil, onde tem deficiência de água, ou ainda uma localidade que tem difícil acesso, levar essa tecnologia. E eu sei que hoje o Japão já exporta isso, não somente para países do Oriente Médio, mas também para a Rússia, onde tem muito gelo, que não tem condições de fazer um bom plantio usando esse tecido. Não sei se é uma coisa boa ou mau para mim na ocasião, eu fiquei um pouco apavorado. Eu passei toda aquela fase de terremoto e tsunami que teve em 2011, março 2011. E eu te diria que eu nunca vi um Japão tremendo e aquele tsunami destruindo e o povo silêncio. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Alguém não grita, não exclama nada. Quietos, silêncio, caminhando na rua. Eu caminhei cerca de 10 quilômetros. Depois de uma semana, já funcionando o viaduto que não existia mais, depois de um mês, o aeroporto de Sendai, que estava com o Boeing tudo boiando na água, começou a funcionar o aeroporto um mês depois. Então, o que eu percebi? É um povo que, enquanto nós, hoje falamos muito sobre preservação da natureza, cuidar da natureza, eles já fazem, desde o primário do Japão, que tem uma coisa muito ligada à religiosidade, que é Shintoísmo, que cultua a natureza. Então, o Shintoísmo tem deuses da água, deuses da árvore. Então, o povo já convive com a natureza. Então, acho que isso faz com que o povo seja mais determinado, não fica na dependência, tenha uma força de vencer. Então, esse Japão é que eu enxerguei, que quase do nada consegue transformar em coisas. Esse Japão que nós estamos trazendo através do Japan House, mostrar para o povo brasileiro e tentar juntos fazer algo diferenciado. Então, o Brasil, empresários, pequeno ou grande, não importa o tamanho, está aberto para nós conversarmos e buscarmos juntos um progresso com muita paz. É isso da Japan House. Espero vocês visitarem e conhecerem de perto. Muito obrigada!